Se você brigar novamente eu vou-me embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar se você quiser Vou modificar Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo No meu carro pujo de tudo Sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Todo mundo diz que eu tenho a vida agitada Que eu sou playboy e não valho nada Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade E que eu só penso em minha vaidade Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto E vão falar também que eu não presto Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Acontece que já não é o que estão falando Pois ninguém sabe que eu estou amando Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo